Nós confiam em carros, outros em cavalos Mas nós confiamos no Senhor Aquele que é, aquele que pode, aquele que faz Aquele que quebra corrente, aquele que derruba muralha E Ele me trouxe aqui neste lugar pra falar com você, meu filho A tribulação pode estar apertada, mas você vai viver o sobrenatural de Deus Ele te levanta e te capacita, a tua vitória já é garantida Tu viverás o sobrenatural de Deus Tu viverás o sobrenatural de Deus Onde a minha morte hoje vai ter filha Onde a minha choro vai ter alegria, recebe Tu viverás o sobrenatural O sobrenatural Jesus está fazendo o sobrenatural